Oh meu Deus, obrigado por que tu me deste Esse alguém que entrou no meu caminho Oh meu Deus, te agradeço por que tu fizeste Esse alguém pra mim que me deu um novo rumo É alguém que eu amo, alguém que eu preciso É alguém que eu quero, alguém que eu procuro Assim eu souber, seria alguém pra mim Assim, pode crer, é seu meu grande amor Oh meu Deus, obrigado por que tu me deste Esse alguém que entrou no meu caminho Oh meu Deus, te agradeço por que tu fizeste Esse alguém pra mim Esse seu batom, cor vermelho de carro de bombeiro E deixa derretido que nem um sonho Obrigado O meu Deus, te agradeço por que tu fizeste Eu amo te olhar e ver o seu bigode noivo E às vezes também quando eu chego em casa Ele parece aquele tapete que tem lá na entrada Mas, é, mas eu esqueço tudo disso, de tapete Porque, ai Senhor Jesus Eu sou da intercessão, eu sou da intercessão, eu sou da intercessão Porque, após eu tomar um banho delicioso no meu chuveiro Eu me encontro com você e o meu dia fica maravilhoso de novo Muito bem, muito bem Todos estão com o número do sorteio Vocês receberam a plaquinha quando vocês entraram? Sim? A Marcela vai me ajudar aqui Pode sortear o número O casal do número vem até aqui à frente, tá? Número 25 É a Selma e o Orlando Orlando, Selma e Orlando Todos os encontros de casais É necessidade eu trazer a minha caixa romântica A minha caixa, gente Ela é muito, 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 muito romântica E ela une muito, 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 muito os casais Então, a Selma A Selma unha E o Orlando vai pegar um objeto da minha caixa romântica E com esse objeto, olhando dentro dos olhos dele Que você vai fazer aquela declaração de amor Tem que superar do Marcos, hein? Deixa ela pegar Primeiro os machos Primeiro os machos, então Pode pegar Escolhe, você pode é Pode mexer na caixa, meu objeto Agora é a Selma Vai, Selma É romântico, viu? Declaração romântica Meu Jesus Nossa, o que que ela pegou? Cobertura de chocombo Olhando nos olhos Olhando nos olhos dela Todo selo Tá, isso é uma frase, uma tela Uma, uma, uma declaração romântica para Selma Uma tela E com ele Eu preguei o teu nome no meu coração Aplausos Meu amor, Orlando, você foi o melhor presente que Deus pôde me dar. Amar você é como um sorvete de chocolate com cobertura de chocolate. Amém. Vamos lá para o próximo casal. Número 21. Cadê o casal 21? Vem aqui o casal 21. Vamos aplaudir a pastoreira. Mostra para o Orlando que a dele foi fraca. Mostra que a dele foi fraca. A Débora e o ônibus. Vem. Vamos lá. Você primeiro fecha os olhos. Vem aqui. Fecha os olhos. Coloca a mão. Pode vasculhar. Pode vasculhar. Pegou, 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 pegou. Isso. Vem cá, Débora. Pode vasculhar. Agora, olha. Mostra, mostra. Ela pegou uma chave de fêmea. E ele pegou um de pirona. Olhando para os olhos da Débora, não estiver mais pertinho do que eles. Eu estou com os olhos. Ainda bem que é Bêbora. Débora, meu amor, desde o primeiro instante que eu te vi, eu fui obrigado a andar com uma carteirinha dessa no meu bolso. O amor que eu sinto por você é tão grande que me dá taquicardia. Sol de piora para o pessoal. Sol de piora para o pessoal. Você sabe que eu sou muito apaixonada por você. Só que de vez em quando eu tenho que dar umas apertadinhas nos seus parámetros. Sou muito grata a Deus por ter colocado você em minha vida. Te amo. Quem será o próximo? É que tem que ser até a 40, entendeu? Senão não existe o negócio. Só se a gente fizer o contrário. Número 8. Por quê? Casal número 8. A mesa está abençoada. Aquela mesa está abençoada, gente. Vamos aplaudir a abração. Primeiro Eduardo, vem cá. A mesa está abençoada. Fecha os ombros. Basculhe. Pegou. Vem cá, meu. Pode basculhar à vontade. Ela pegou uma maciante de roupas e ele pegou um grampiador. Meu amor, hoje é um dia muito especial para nós poder estar aqui participando. Sabe que eu te amo ter te conhecido. Foi uma benção de Deus para a minha vida e você é muito especial. Esse grampo foi para grampear o seu nome no meu coração. Eu te amo. Passamos por muitas lutas juntos. Você é uma guerreira que me fortalece e grampia o seu nome. Amém? Amém. Chega mais perto. Há perto. Vocês estão tão piados, né? Os psicólogos. É, não é. meu amor você foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida meu amor pra você é tão especial que é minhas lágrimas ela sai como gota de perfume tipo amaciante que tem um cheiro bom vai estar lá no nosso lar que vem com cheiro bom pra nos fortalecer cada dia que vem com cheiro bom e suave da presença do Senhor é isso aí gente, nada mais justo do que chamar os pastores vamos dar honra quem tem honra já passou já saiu você não vai dar não vai lá vai pastor já saiu vai pastor pastor pegou o parafuso pastor pegou o parafuso pastor pegou o coto logo ali não vai dar certo com tudo amém, vamos lá parafuso vai pastor 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 pensando ok 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 bom, vamos lá bom, sabe o que é importante na minha vida e agradeço a Deus por ter conhecido que é a situação pela sua luta amém e nós construímos uma vida um ministério juntos tem muito pra construir ainda esse parafuso representa a nossa vida que a gente constrói apertando, apertando às vezes atarracha porque a gente aperta de novo e vamos continuando mas graças a Deus pra tua vida eu amo a tua vida amém ai Jesus agora vai olha isso vocês não entendem o negócio é cura aqui sou curada um negócio é essa mão eu sou curada cadê a Rafa? a Rafa sabe eu sou curada olha o que vem que é na minha mão mas eu vou ser romântica amor eu amo a tua vida eu louvo a Deus porque você é um presente que ele entregou pra mim eu não poderia escolher por isso que eu pedi pra ele escolher pra mim e desde que nós nos conhecemos nós colocamos o Senhor em nossa vida e você pegou e disse pra mim aqui está o controle da minha vida eu sou o seu e ai eu disse assim pra você da mesma forma que você entregou o controle pra mim eu também entrego o controle da minha vida pra você por isso que nós estamos juntos eu te amo eu sei que o destino não será a casa cancela o culto já foi esse é o último e a gente vai pra palestra aí vai ser os palestrantes pra tirar o cate de novo não número 39 quebrou o quê? é o Senhor vem, vem, vem é de Deus olha, ela falou é de Deus ela falou assim é de Deus ela disse assim ó, é de Deus a sua andou de defeito isso aí então, já vamos pensando vem ele pegou um fósforo uma caixa de fósforo e ela pegou um espremedor é profético? é profético calma, né? batim, batim, batim meu amor meu amor você é um presente você é um presente de Deus pra minha vida agradeço por Deus por ter te conhecido através de você e de Deus eu tô aqui e o Senhor vem nos abençoando cada dia mais e através do nosso relacionamento nossas vidas pegam fogo eu também sou muito grata por ter você na minha vida muito grata mesmo agradeço a Deus por ter te conhecido sou muito... hoje eu saí com este ano se dá vontade eu tinha apertado 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 espremei espremei você e o carro desce o outro para eu chamar ele de novo a Deus e tudo mas aí é muito isso é muito feliz que a gente quer que a gente quer que a gente quer nós costumamos dizer que o ato sexual entre o casal é um culto entre casados tá? vocês que estão namorando esperem aguardem momentos de vocês tá bom? mas entre os casados né? é um culto né? então nós temos um hábito lá na vida com Deus de perguntar e aí? teve culto em casa? aí tem os homens que falam pastora só deu pra dar uma salvação e fechei aí tem os que falam pastora ontem deu até pra cantar indo da arca tiramos oferta o que foi bom? tem uns que é cruzada irmãos cruzada a vigília então eu não sei como será o seu culto em casa né? se vai ser uma salvação se uma vigília uma cruzada mas por favor abre a igreja hoje tá bom? vamos aplaudir o Senhor vamos receber o pastor meus irmãos a paz do Senhor ainda bem que a pastora Tamara chega antes eu sempre pedi pra Deus pra ser alegre como ela assim né? mas eu sou um pouco mais sério em cima do altar né pastor? é o que eu pedi pra Deus pra ser assim feliz alegre né? pra mim uma responsabilidade grande hoje aqui cadê os solteiros irmãos? amém amém então essa mensagem hoje será uma mensagem né? pra você tomar cuidado você lembra você lembra lá das parábolas das dez virgens quando o noivo né? as noivas estavam sempre com lâmpagas acesas então examine aquilo que você quer veja se é isso mesmo veja se é uma boa dona de casa se respeita a mãe se respeita a pai não vai sair atirando pra qualquer lado então examine veja se é isso mesmo que você quer veja se é isso que Deus te deu mesmo talvez você foi lá na profeta fulano de tal e Deus falou ela falou é de Deus aí o camarada leva na cara leva cascudo e fala Deus falou vou vou casar então analise bem pra depois você vai entrar no casamento e depois ir com o problema com o pastor amém ou amém? amém atos capítulo de número 5 atos capítulo 5 então pra você que é solteiro essa palestra hoje é uma palestra preventiva tem coisa que você vai receber você recebe tem coisa que você não vai levar pra casa como é uma igreja inteligente uma igreja que tem a palavra de Deus a gente não tem medo de falar algumas coisas né um dia eu fui pregar no encontro de casais irmãos o pessoal começou com um corinho de fogo no encontro de casais eu falei eu tô com medo e a irmã começou a sair um sapateado um negócio forte e eu falei o que eu vou falar aqui hoje irmãos e começaram com uns corinhos de fogo e tal 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 aí eu falei irmãos vocês ainda deem na boca de língua vocês se apertam ainda aí os casados quase com risa ele corre e eu falo tá amarrado no nome de Jesus aí quando a gente começou a falar de tudo aquilo que crente gosta de fazer com a sua esposa aí o culto pentecostal foi em casa irmão o negócio foi terrível Atos capítulo 5 verso 1 mas um certo varão chamado Agatias como safira sua mulher vendeu uma propriedade e reteve parte do preço sabendo também de sua mulher e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos e diz e disse então Pedro Ananias porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da heredidade verso 4 guardando guardando não ficava para ti e vendida não estava em teu poder porque formaste este designo em teu coração não indistes aos homens mas a Deus verso 5 obrigado pela toalha eu olhei para minha gaveta de toalha e falei não vou levar a toalha não porque lá eles dão toalha eu quero mais uma na coleção não foi eu não vou levar minha toalha não porque eu vou pegar uma toalha da igreja verso 5 e era resolvido essas palavras caí e inspirou e o grande temor veio sobre todos que ouviram e levantando se os jovens cobriram um morto e transportando para fora o sepultado e passando um espaço de quase 3 horas quantas horas? 3 horas quantas horas? 3 horas entrou também sua mulher não sabendo o que havia acontecido diga assim 3 horas 3 horas o marido morreu e a mulher não sabia que o marido estava morto que casamento né? o nome Ananias significa aquele que responde você sabia que uma pesquisa diz que o homem por dia fala no mínimo 7 mil palavras por dia 7 mil palavras e a mesma pesquisa e safira significa aquela que fala a mulher ela fala por dia mais de 20 mil palavras por dia e essa pesquisa foi feita em 2006 o adxap não estava tão atualizado por dia